Olá, me chamo Guilherme Amaral dos Santos, tenho 25 anos, solteiro, nenhum filho e moro sozinho. Fiz faculdade de Educação Física bacharelado na Unissal, Centro Liceu, por 4 anos no qual já me formei. E estou cursando Educação Física Licenciatura na Unicesumar, no qual estou no 5º semestre no 3º ano. Tenho experiências como estagiário na Prefeitura de Campinas, estagiário na Escola de Futebol Ronaldo Academy, estagiário na Escola de Futsal CT Falcão 12, no qual também fui professor e fui professor na Escola de Futebol Águias. Tenho sempre como desafios aprender, aprender como ensina, aprender determinado assunto, esporte, qualquer coisa do tipo. Sou sempre disposto a aprender, procurando novos desafios, auxiliando crianças ou adultos de qualquer área. Nos meus horários livres, fico em casa, gosto de assistir filmes, gosto de assistir muitos esportes, praticar esportes. E ter como plano para o futuro, ter uma família, ter um bom emprego, trabalhar num determinado local no qual me sinta bem e sempre seguir os caminhos certos.